Tá vendo aí por que que é bom socializar o cão? Aí ó, foi preciso colocar ele aqui dentro de casa, né? E ele não avançou, né? Então é muito importante dizer, ah, não pode. Ficar de olho nele que ele começou a levantar a perna ali, então tem que chamar a atenção dele logo. Graças a Deus aí ó, não urinou nem nada aqui. E eu tô chamando a atenção dele corrigindo ele. E larica, larica tá aqui fora. Olha lariguinha ali ó. Tem que fazer o manejo agora à noite. Então, por segurança, né? Porque eu não sei com que ele vai reagir com a larica. Vou tá colocando ele aqui dentro do quarto. Fechando a porta. Vou tá trazendo o barão aqui pra dentro de casa e colocar no outro quarto. E pegar ele, deixar lá no canil e barão dormir aqui dentro de casa. E é assim, né? Tem que fazer o manejo. É muito cão e pouca baia, né? Mas graças a Deus o bom é que o bichão tá aí de boa. Né, Zé? Chega aí doidão. Olha aí. Coisa linda. Isso! É, né? Você já tá sabendo que eu vou prender você ali dentro. Deixa eu ver. Não acho que eu coloco isso aqui por enquanto. Nossa, aqui é muito doido. Mesma hora que o sol tá rachando, chega de noite, não tem nuvem, não tem nada. Da hora pra outra começa a chover. É, é desse jeito. Vou pegar e vou tá trazendo pra cá. Vem. Vem cá. Tá colocando... Não, 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 só na cama não. Vem cá. Moço, como é que você vai subir na minha cama, doidão? Vem cá. Isso! Fica aí por enquanto. Aqui, ó. Vem cá. Entra aqui dentro. Você fica aqui por enquanto. Vou colocar a larica aqui. Zé tá aqui dentro do banheiro. E agora eu vou lá pegar barrarão e colocar dentro do quarto. Olha lá. Vixi, cadiu. Ele se não é que é brigar com o outro na porta do banho. Barão, vem cá. Entra aqui. Espera aí. Ó. Não vai urinar aí dentro, não. É, agora eu vou tá abrindo aqui a porta. Tá abrindo aqui a porta. O negócio que eles já tá ali dentro, né, cara? Então... Abri a porta aqui. O cachorro tá preso aqui dentro. Vamos ver a reação dele, né? Deixa eu ver como é que tá ali fora. Ah, tá tranquilo. Vou fechar essa porta aqui. Ele sai correndo lá pra fora de uma vez. Broto. Barão nesse quarto. Zé no banheiro. E larica do lado de cá. E os outros lá na baia. E tem apenas um espaço. Abrir, vamos ver a reação. Zé. Isso! Saiu tranquilo. Deixei ele ficar um pouco de boa. Né, que ele tava preso. Vou fazer um carinho nele primeiro. Que ele tá muito ansioso. Né? Pegar aqui. Controlando ele aqui. E vou entrar aqui dentro do canil junto com ele. Só não. Tenta aí. Fechei. Prontinho, irmão. Fiar pro canil. Bem bom. Tá vendo como que é as coisas? Agora eu vou tá soltando aqui o barão. Deus ajuda que o barão não urinou aqui dentro. É, tá tudo ótimo. Não me jogue nada. Graças a Deus. Não me jogue em lugar nenhum. E isso, né? Olha o que que o cachorro fez. E vocês viram aí uma coisa? Ele pulou em cima da cama. Querendo deitar em cima da cama. O malandro, bicho. Aí eu puxei ele assim, ó. E ele desceu. Ele não rosnou pra mim nem nada, não. Tá vendo aí como que são as coisas? Bom demais. Dá conta, né? Bora padecer. Eu não sou sócio da CEMI. Então, gente. Viu aí como são as coisas? Não é muito fácil essa questão de criar muito cachorro assim, ó. Quando se pega filhotinho e acostuma, é uma coisa. Agora, quando pega cachorro grande, é meio complicado, né? Mas é isso aí. E a gente vai fazendo o que a gente dá conta de fazer, né? Então, passando aqui. Apenas vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso manejo. Em caso de emergência, né? De chuva. E agora tem que ver como é que eu vou fazer aí. Que agora começou a chover bastante. E eu não tenho espaço pra esse tanto de cachorro aqui. E a gente tá trazendo agora cachorro pra dentro de casa. Colocando dentro de quarto aí o bicho pega, né? Então, vamos ver como é que a gente vai tá fazendo esse tanto de cachorro aí. Ah, e o seguinte. Se você tá acompanhando esse vídeo, é veterinário, é de Montes Claros, né? Você quer fazer uma parceria, tem contato com a gente. Que a gente tá querendo castrar aí bastante cachorro, bastante cachorra, né? Alguns são aqui de casa, outros são pra adoção, outros são de outras pessoas em outras casas que também querem fazer, né? A castração, mas não tem condição financeira pra tá fazendo. Então, gostaria muito que entrasse em contato comigo pra gente tá batendo um papo aí. Tá bom? Sobre essa questão de castração, pois é muito importante. Então, vem todos com Deus. Mete um like nesse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.